Viajando pra Mar do Grosso Dois meses juntinhos, ela eternamente serão lembrado Pedaço da minha vida, lembrança do meu passado Jamais será esquecida a imagem dela de um anjo amado Dois vezes passar um lobo, é no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Se alguém fala em Mar do Grosso, eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa, em meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do barboado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida Sessenta dias apaixonado